Coucou, ça va? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela, eu moro em Clermont-Ferrand, na França, há aproximadamente um ano, e eu faço doutorado aqui. E eu quero compartilhar um pouco das minhas experiências e aprendizagens em francês. Se vocês gostam, já se inscrevam aí no canal e sigam os vídeos sobre a França e outros conteúdos. Então, hoje eu vou fazer um vídeo sobre falsos cognatos em francês. E eu vou tentar falar um pouquinho em francês, um pouquinho em português, pra todo mundo conseguir entender os falsos cognatos até que falem francês. Coucou, ça va? Mon nom, mon prénom, c'est Gabriela, e j'habite Clermont-Ferrand pour faire le doctorat, e hoje eu vou fazer um vídeo que fala dos falsos amigos em português. Então, eu vou falar um pouco em português, um pouco em francês, porque eu gostaria que todo mundo comprena o que eu quero dizer. Então, eu espero que vocês gostem. A primeira palavra é garçom. O primeiro palavra é garçom. Na França, garçom não é a pessoa que trabalha no restaurante. A pessoa que trabalha no restaurante é cerveur ou cervez, no feminino. E não tem... Na dica vem, então, não venham na França chamando garçom de garçom. Então, vocês podem falar Excusez-moi, s'il vous plaît, ou servez, mas não garçom, senão parece que vocês estão falando. O menino. Vem cá. Então, no Brasil, garçom veut dire servez ou cervez. C'est la pessoa que trabalha no restaurante, no bar, Então, não é a mesma definição que o francês. Não é garçom, pequeno garçom. Em português, se diz garçom ou garçonete para dizer servez ou cervez. A segunda palavra é batom. Batom parece batom de maquiagem, mas na França, batom quer dizer bastão, um burrete, um pau. Batom de maquiagem é rouge à lèvres e se vocês forem numa loja de maquiagem, vocês peçam rouge à lèvres. Então, no Brasil, batom quer dizer rouge à lèvres. Então, não é a mesma coisa que o francês. Então, se você vai ao Brasil, e você deve ter um rouge à lèvres, você pode dizer batom e batom, como em francês, um batom, é bastão ou burrete. A terceira palavra é chá. Na França, chá quer dizer gato. E gato é... não. Chá quer dizer gato e chá para tomar um chá quer dizer tê. Então, se vocês quiserem ir no restaurante e tomar um chá, vocês digam um tê, porque se vocês pedirem um gato, ninguém vai entender nada. Então, no Brasil, chá quer dizer tê. Então, se vocês querem beber um tê, vocês podem dizer chá. E os animais, chá, em português, cê gato. Gato. A próxima palavra é embrasser. É... Embrasser parece um pouco com abraçar em português, mas não é a mesma coisa. Embrasser é beijar e abraçar em francês é serrer dans les bras. Então, como eu acho que eles não têm muito costume de abraçar, que nem os brasileiros, então eles usam essa expressão serrer dans les bras. Eles te serram, te fecham dentro dos braços. É... Em português, embrasser vai dizer le mot, cê beijar, é... beijar e por dizer serrer dans les bras, cê abraçar. Então, que é um português, você pode dizer beijar e abraçar. A próxima palavra, eu acho, particularmente, que causa muita confusão pra mim, muita, e pra várias pessoas, então até hoje eu não me acostumei, é nome. Então, quando eles perguntam qual é teu nome, eles querem dizer qual é o teu sobrenome. E quando eles querem saber o teu nome, eles dizem prénom. Então, prénom, Gabriela, e nom, sobrenome. É bem confuso, porque várias vezes eu já errei, mas é normal, né? Até se acostumar demora um tempinho. Então, se você vai ao Brasil e alguém demanda qual é o teu nome, em português, nome, nome. Não, excuse-moi, nome é sobrenome, e qual é o teu prénome? É nome, prénome, nome, e nome, sobrenome. E a última palavra é couvert no português e couvert no francês. Então, na França, couvert quer dizer talheres e couvert quer dizer aqui, se for um couvert, um restaurante, aqui ninguém fala couvert, eles podem falar entrée ou hors d'oeuvre. Mas, enfim, se alguém, se tu precisar de talheres, tu diz couvert ou se alguém perguntar tu quer o couvert, tu sabe que são talheres, não é pagar um extra. O último palavra é couvert em português e couvert em francês. Então, couvert no Brasil quer dizer entrer ou hors d'oeuvre, então, um paio um pouco de dinheiro para uma apresentação de música ou de um restaurante ou algo assim. É couvert e couvert em francês quando a tradução em português é talheres. Você fala mesmo chauz e mais lê-mô você exatamente lê-mê. Então, essas eram as palavras que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem fala francês bem ou muito melhor que eu, desculpem qualquer erro porque eu aprendo francês há pouco tempo e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência aqui. Então, se vocês gostaram, dêem joinha, inscrevam-se no canal e eu aceito muitas sugestões então, eu sempre tentarei melhorar e ler e parle então, eu espero que vocês gostaram da minha vida e se você gostou aboneteu e like e é tudo. Obrigado e a próxima! Puxim.